Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. Gente, lembrando que se vocês ouvirem algum barulho de música, tá? É aqui na vizinhança. Mas eu espero que não saia aqui no áudio. Então, gente, como é que vocês estão hoje? Estão bem? Eu estou maravilhosamente bem, graças a Deus. Porque, como eu sempre falo, quem me protege não dorme, né? Gente, como é que a verdade dói, né? E o desespero bate assim na porta da pessoa com medo dos podres saírem, né? E isso, isso foi o caso da Toninha do Pará, né, gente? Toninha do Pará ficou possessa. Ontem mandou até... Os adoradores denunciar o canal. Ai, ai, gente. Será que ela pensa que eu vivo de YouTube? Eu não vivo de YouTube não, gente. Agora, ela sim, gente. Ela sim. Se o YouTube, se o canal dela acabar, gente, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que voltar pra garagem, né? Mas só tem um porém. Que a garagem que ela tem que voltar não vai ser a dos parentes do marido dela. Por quê? Porque os parentes do marido odeiam ela, sabe? E a criatura tá desesperada, né, gente? O desespero bateu assim na porta, né, Josiane Vidal? Né? Bateu na porta. Gente, eu tava até pensando em comprar um avatar pra mim, sabe? Entendedores entenderão o que eu tô dizendo. Mas foi muito bom, gente, acontecer isso. Porque vocês viram como a pessoa é baixa, né? E outra coisa, se vocês prestarem atenção, ela ficou muito possessa, gente. Muito possessa mesmo. Como ela mesmo falou no vídeo de ontem, que ficou com ar ódio de mim, né? E eu, ó, tô, ó, ir rodando pra ela. Então, se a pessoa ficou tão dolorida, gente, pede pra denunciar os vídeos, né? Por que que ela fez isso? Com desespero, né? O desespero bateu na porta, com medo da verdade aparecer. E mal ela sabe que eu posso fazer até mil canais se eu quiser. Ah, adoradores, deixa eu falar pra vocês. Vai lá no canal São Verdades também, tá? Vão lá que tá precisando de visualizações lá, tá? É o canal do meu marido, mas... Eu posto o vídeo toda hora lá. Vão lá, corram lá, tá? Derem audiência lá o canal. E lembrando, gente, que eu pensava que iria ter mais gente, sabe, aqui no nosso canal? Mais adoradores. Mas não, gente. Pensava que as visualizações iam lá no teto, mas não foi. Ah, que pena, né? Nossa. Ai, ai, gente. Então, porque na época da Sarah, gente, teve 500 mil visualizações, foi? 500 mil visualizações. É num período de... parece que de um dia, gente, se eu não me engano, né? Mas, com todos os efeitos da Sarah, né, gente? Comparar a Sarah com as visualizações dela com a da Sarah. Sendo que a Sarah também não é lá essas coisas, né, gente? Mas, em relação a adoradores, a diferença é muito grande, muito grande mesmo. Pois é, gente. Como eu tava falando pra vocês, desespero. Gente, se a pessoa fala mal de mim, diz que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu vou me importar, gente. Por quê? Porque eu sei que eu não sou, né? Eu sei que eu não sou. Teve uma época aí que todo mundo tava dizendo que eu era garota de programa, que eu fui garota de programa. Nunca fui na minha vida. Mas, se fosse, não teria problema nenhum, né, gente? Não teria. Por quê? Porque o que eu tava vendendo era o que era meu, não era o que era dos outros. Então, eu me importei. Eu fiz vídeo resposta pra ninguém. Eu só vi o pessoal mandando, as inscritas mandando pra mim os links dos vídeos, né? As pessoas dizendo que eu era GP. Gente, nunca fui, nunca... Por que que eu iria me importar com isso? Eu quero mais é que façam um vídeo falando de mim. Eu não tô nem aí, gente. Eu tô super tranquila. Até o meu marido, que ficava com raiva, essas coisas. Hoje ele já é super tranquilão, sabe? Porque sabe que quem tá na chuva é pra se molhar. Então, se dona Toninha do Pará se doeu tanto, gente, pensem comigo. É porque aí tem, né? E outra coisa, gente. Ela mandando denunciar nosso canal. Será que ela acha... Será que ela acha que ela é a dona do YouTube, gente? Não, ela não é, não. Ela vive do Bolsa Tutube, né? Porque vocês sabem que a pessoa não tinha nem onde cair dura. Aliás, não tinha nem onde cair viva. Porque morta a pessoa cai em qualquer lugar. Não tinha. E agora, gente, a pessoa tá se achando, né? Tá se achando assim a tal. Tá se achando a bonitona, né? Não... Oi, gente do céu. Tem gente que diz assim, gordinha, mas não dá e bop, gente. Mas não tem como não responder aquele vídeo, né? Não tem como não responder. E outra coisa, ela anda me enganando nos comentários, gente, advogado. Faz como eu, Tantônia. É, já tem mais de dois anos que eu tenho uma assessoria jurídica, gente. Tem muita gente que acha que é mentira, mas problema de quem não acredita, né? Não adianta. Ah, gente, lembrando que eu recebi ameaças ontem, né? Mas já foi feito um BO. Eu não preciso abrir vídeo mostrando que eu fui botar na capa do vídeo. Ah, eu fui ameaçada. Não preciso disso, gente. Porque quando a gente quer resolver as coisas, a gente resolve na surdina, sabe? O que que é surdina, gordinhas? Em sigilo, gente. Entendeu? Quiseram ontem hackear o Instagram. Postei lá no... Lá no Instagram, lá no direct. No direct, não, gente. Desculpa. Nos stories. Eu fui fazer alvoroço? Não fui, gente. Pra que isso? Eu sei quem eu sou. Eu não sou uma pessoa desequilibrada de maneira nenhuma. Não sou. Eu não sou igual toinha do Pará, né? Que vocês viram o desequilíbrio da pessoa. Ela tá com todo ranço, gente. Porque tá com a irmã em casa, né? Mas... E outra coisa. O que ela fez foi a citação ao ódio, né? Vocês, adoradores. E eu aqui no nosso canal, eu digo a verdade. Mas a verdade dói, né, gente? A verdade tem que ser dita. De qualquer forma. E outra coisa, gente. Eu sou um tipo de gente, quem me conhece, sabe? Que tem certas coisas que eu não deixo entrar no meu coração, sabe? Por quê? Porque atrapalha a vida da gente. Eu não deixo. Eu sou super de boa. Eu sou calma, né? Mas na hora de ser... De entrar numa guerra, eu entro. Eu entro sim. Eu dou um boi, gente. Pra não entrar numa briga. Mas eu dou uma boiada pra não sair dela, né? E entendedores entenderão o que eu estou dizendo. Pois é isso, gente. Beijão, tá? Fiquem com Deus. Que tenha, assim, um ótimo final de semana. Um final de semana abençoado, né? E vamos ter calma. Porque raiva faz mal ao coração. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.